E aí galera lembram do Civic tava na revisão sente só olha depois de prontinho limpinho como é que ficou esse cofre do motor detalhe para essa peça esse defletor de calor que vai aqui no coletor de escapamento que tá até ressaltando o cromo de tão bonito que ficou carro pronto pelo menos a parte de correia dentada velas de ignição iridium discos de freio pastilhas cubo enrolamento dianteiro e uma boa revisão aí nessa parte de motor agora a segunda etapa é a parte de suspensão que o dono deve fazer numa segunda oportunidade vejam agora o carro depois de limpinho depois que a gente mandou daquele trato no carro olha que carrinho joia galera esse ronda civic 95 com a pintura brilhando com essas lanternas novas né com detalhe branco aí na parte da seta tenho quase certeza que essa seta não é original essa lanterna mas ficou bonito de um tchan no carro detalhe também pessoal olha só o interior desse carro olha que legal deixa eu mostrar pra turma o estado de conservação desse carro olha só os bancos eu acho muito legal detalhe do encosto de cabeça com apenas um braço bem legal um tipo de veludo do tipo um veludo bem suave bem macio ao toque aí forrando na forração dos bancos e também das portas um carrinho bem legal com uma certa facilidade para encontrar algumas peças outras com pouco mais de dificuldade e o valor não é também assim aquela coisa assustadora bacana é isso aí ronda civic revisado na rai torc